Olá, bem-vindos ao Web 2.0, a série deste canal que fala sobre as coisas mais antológicas da história da internet. Hoje vamos falar sobre o Doge, ou Doggy. Com certeza você já deve ter visto essa face muitas vezes pela internet afora, principalmente se você jogou a Gario. Game Over A expressão Doge surgiu no dia 24 de junho de 2005, em um episódio de Homestar Runner. That's why you're my D-O-G-E. You're Doge? What are you talking about? Já esta foto legendária surgiu no dia 23 de fevereiro de 2010, quando um professor do jardim de infância chamado Atsuko Sato postou várias fotos de Kabozo, um cachorro da raça Shiba Inu, no seu blog. Entre as fotos estava a enigmática expressão que daria origem a um dos maiores memes que já existiram na internet. Em outubro de 2010, a foto começou a aparecer em outros cantos da internet, quando a foto foi postada no Reddit com a legenda L-M-B-O, Look at this fucking Doge. A partir de então, a imagem começou a ganhar uma incrível popularidade online, alcançando seu auge em 2013, graças a um dos subreddits do 4chan. Pouco tempo depois, o Google criou um easter egg ao buscar a expressão Dog Meme, onde a fonte era mudada para o Comic Sans em homenagem ao Doge. Ele também foi considerado o Meme do ano em 2013, de acordo com o site Know Your Meme. Desde então, o Doge já apareceu na TV, em aplicativos e até na NASCAR. Sua popularidade foi tanto que no dia 8 de dezembro de 2013 foi criada a Dogecoin, uma criptomoeda alternativa ao Bitcoin, que usa o meme como seu mascote. Infelizmente, o Dogecoin não obteve todo o sucesso esperado. E embora o valor total da moeda já tenha chegado a 60 milhões de dólares em janeiro de 2014, hoje com apenas 1 centavo de dólar você compra mais de 40 Dogecoins. Mas muita gente ainda vê potencial na moeda, afinal de contas, um Bitcoin também já valeu menos de 1 centavo. Finalmente, em dezeno de 2015, a palavra Doge foi oficialmente adicionada no site Dictionary.com. Enfim, hoje em dia o meme já não é mais tão popular. Mas com certeza Doge já entrou para a história como um dos mais memoráveis fenômenos da internet. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like aí embaixo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário com sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo.